Muito boa tarde, Sandra. O que é a aromaterapia vibracional? Como é que você chegou a esse tipo de trabalho? Oi, João. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz. Mais hoje, nova ano, Casa Nova, né? Está inaugurando. Estou muito feliz, né? Casa Nova com cheiro novo. É tudo bom. O cheiro é muito bom, né? Então, acho que é para brindar mesmo a aromaterapia. O primeiro problema na Casa Nova. Você vai brindar nosso estúdio hoje com o aroma, né? Nossa, que coisa. Vamos batizar o nosso... Vamos batizar. Vamos batizar com muita energia, com muita prosperidade e tudo mais. Bom, aromaterapia, para começar, é uma só. Não existe aromaterapia tradicional, que é aquela que as pessoas normalmente conhecem, porque ela é milenar, né? E aromaterapia vibracional. O que difere é o produto. Na aromaterapia tradicional, você vai trabalhar com os óleos essenciais, que são esses vírus, né? Que nós temos no Brasil várias empresas trabalhando, graças a Deus, melhorando a qualidade a cada dia. Isso é uma satisfação muito grande poder dizer isso dos colegas, né? A vida botânica é uma delas, mas tem outras empresas que também trabalham com produtos maravilhosos dentro da aromaterapia tradicional, que são os óleos essenciais, que nós vamos precisar, então, de um veículo carreador, que no caso, um creme, uma estuma de banho, um óleo vegetal. E normalmente se usa, a indicação dele, da aromaterapia tradicional, é para uso externo, através de massagem, aromateração ambiental, visando sempre a melhoria da qualidade de vida do indivíduo dentro daquele contexto que ele está, né? Então, a aromaterapia, ela provém de óleos essenciais. A ferramenta básica é a óleos essencial, que é uma substância extraída de plantas, né? Aqui eu uso até algumas resinas, no caso, por exemplo, o Líbano. O Líbano, né? A mirra. São resinas, né? Que foram usadas até no tempo de Jesus. Ganhou de presente essa preciosidade, né? É verdade. A olíbano, a mirra. E hoje nós temos, então, o óleo essencial de olíbano, o óleo essencial de mirra, né? E aquele qual que é? Aquele é o sândalo. Vamos mostrar aqui de lugar? Vamos, vamos. Vamos mostrar. É, pode, isso aqui, esse é o... Esse é a resina de olíbano, né? A gotinha, né, que equivale a ouro, porque o preço dela, antigamente, hoje também, mas assim, o valor terapêutico é equivalente até mesmo gotas de ouro, porque é um... Muito caro esse rio. Não é muito caro, assim, exageradamente, mas é um produto que já foi... associado ao ouro, né? Esse aqui está, nós vamos mostrar agora. Esse é a mirra, a mirra. E aquele outro pote? Esse aqui é sândalo, né? A madeira, a casca de sândalo. Nossa, um sândalo, delicioso. Esse verdadeiramente sândalo, né? Então, tudo começou assim, acho que a filoterapia continua usando, né? Com as partes da planta, os florais também usam as plantas. E a aromaterapia também é um segmento da filoterapia, só que não usa ela sem in natura, né? Vai usá-la em forma de óleo essencial. São 14 horas e 35 minutos, eu quero registrar aqui a participação da Associação Aéreo de Futuro, do Sérgio Fridman, Roberge, Nina Campos e outras 12 pessoas estão curtindo aqui. A Marina Darim, o psiquiatra Paulo Urbam, que será um dos nossos entrevistados em breve. Olimpia Santos de Almeida, Rafael Modesto Coelho, Amanda Gabriela, Nelma Rosa Bittencourt, Thelma Mieto, Marisa Antunes, Josana Martins, Gabriela de Melo, Denise Inagem, Tiago Murdoch e Assumpção. A Suzy Panico, a Kiper. Que bacana! Casanova tem essas coisas. A Suzy Panico, a Kiper, escreve o seguinte, Parabéns, Maldão, pela escolha do tema e da convidada de hoje. O trabalho da Sandra é maravilhoso. Utilizo os seus olhos vibracionais para o consumo próprio e para meus pacientes. O resultado é rápido e excelente. O Saúde Plena é um composto maravilhoso, como tantos outros. Um beijo, um beijo para você também, Suzy. Ai, que delícia. É uma querida, é uma pessoa especial, muito querida. O que é o Saúde Plena? Então, Saúde Plena é um dos compostos da aromaterapia vibracional. Então, formulinha já prontinha para ser usado na água. Então, como esse aqui, né? É um traço como esse. Eu não trouxe o Saúde Plena, ele não veio. Mas, por exemplo, esse aqui é um emergencial. É a mesma coisa. É um produto que é preparado para ser colocado na água do dia a dia. E a pessoa, então, automaticamente, ela adquire dois hábitos. O hábito de aumentar o consumo de água, que por si só já é muito bom, né? E acrescido, então, dar uma terapia vibracional que vai dar à pessoa o que ela repor as energias que ela precisa. Essa água já vem preparada ou pronta? Não, não. Essa não. Essa não. Essa é só para uma decoração para mostrar que a pessoa pode fazer a dela. Ah, entendi. Ela vai ter que usar, ela compra o frasco, ela pode ser tanto nesse tamanho de 30 ou menorzinho para experimentar, né? Que a gente chama de filhotinho. E ela vai colocar três a cinco gotinhas no copo d'água ou na garrafinha. Você produz isso ou não, né? Eu sou a produtora, eu tenho laboratório. Você tem laboratório. Eu sou, isso, eu sou fabricante. Eu sou a pesquisadora e a produtora do sistema. O Adriano Rotes pergunta que profissionais podem utilizar a aromaterapia em seu trabalho, Sandra? Oh, meu Deus. Todos aqueles que têm como objetivo a melhoria de qualidade de vida, né? Normalmente, as pessoas ligadas lá de saúde, qualquer área, qualquer área, mas a aromaterapia está aberta para qualquer pessoa que tem o desejo de trabalhar com o bem-estar. Você, como psicóloga, como é que você acabou indo para a área de aromaterapia? Quer dizer, psicóloga, estudo a psicologia, a alma das pessoas, enfim, como é que a aromaterapia, o cheiro, o aroma... Entrou. Não entrou só na sua vida, mas como que o aroma em si modifica os estados psíquicos das pessoas? Pois é, a aromaterapia é um componente químico, né? Não é somente o cheiro gostoso que você tem da planta, mas atrás desse cheiro, desse aroma, é um complexo de substância química que vai oferecer cada uma, né, da sua origem, a propriedade terapêutica que vai conduzir, então, a estimulação do sistema nervoso central. Então, através disso, através do olfato e do paladar, no caso da aromaterapia vibracional, você manda estímulos para o sistema nervoso, através do sistema límbico, que reconhece o sinal eletroquímico, né? E ele, então, desencadeia a resposta, tanto física, emocional, mental, né? Para que o indivíduo tenha, então, o retorno do seu equilíbrio. Aumentando a frequência, né, vibratória, nós vamos falar tanto disso agora, né? O óleo essencial tem uma frequência elevadíssima, com isso ele promove a saúde do indivíduo, né? E nos estados emocionais, ele vai atuar também como um link para chamar à tona aquele estado que é necessário aprofundamento para a retomada de consciência e a transformação necessária, né? Então, tudo pode acontecer. Como é que a vibração dos olhos essenciais, como é que é avaliado esse tipo de vibração? Sandra, tem um equipamento, um aparelho, uma questão... Deve existir, eu adoraria conhecê-lo, mas eu não tenho acesso a esse aparelho, nem sei se existe, né? Então, a gente diz assim, mas o que eu posso provar é assim, é a eficácia, nesses 13 anos de uso da aromaterapia vibracional, o comportamento dela em relação à necessidade das pessoas. Agora, você falou alguma coisa milenar, obviamente, como você falou da mirra, do incenso e etc. Sim. O conhecimento da evolução desses aromas para a saúde, isso é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Que povos estudavam isso? Ah, o Egito, com certeza. Bom, com certeza, a gente fala com certeza, estão assim, né? E sempre tem novidade nas descobertas. Mas a base da aromaterapia é egípcia, né? E se nós também buscarmos em outras práticas terapêuticas, em outras civilizações, você vai encontrar a Índia, a China, usando os conhecimentos, os princípios de cada erva, de cada planta. Você sabe muito bem disso, né? Então, agora, como óleo essencial, o que nós temos de mais conhecimento são os egípcios que tiveram todo esse aparato, né? De usar os óleos essenciais, não só no processo de imunificação, que era a ideia de preservação dos corpos, mas também usando na culinária, na beleza e na saúde. Recentemente, nós fizemos uma entrevista aqui sobre o lançamento de um livro sobre fita acupuntura, com o Sérgio Franceschini, filho. Muito interessante. Sim. E ele estava falando um pouco dos óleos essenciais. Como é que você trabalha para retirar os óleos essenciais das plantas, Sandra? Bom, eu não retiro, porque isso é feito através de uma empresa, uma destilaria, né? Porque, para você imaginar, cada gotinha de um óleo essencial, quando você pinga no aromatizador ou no creme, equivale a mais ou menos 50 gramas da planta. Para você obter um litro de um determinado óleo, às vezes você precisa de 6 mil quilos da planta, que é o caso da rosa, né? Uma lavanda, um eucalipto, uma tonelada de eucalipto, para você obter, no máximo, 10 litros de óleo essencial. Então, são equipamentos, destilarias enormes, mas precisa. E cada uma das plantas precisa de um método de extração adequado. Então, o mais comum, o mais usado na maioria das plantas, se chama destilação a vapor. Mas também tem expressão a frio, que é no caso dos cítricos, que seria só a bolsinha de óleo estoura na casca, da laranja, do limão, né? A gente até sabe, quando vai descascar uma laranja, sente a explosão dos óleos essenciais. E para as plantas mais preciosas, como a rosa, o jasmin, e outras plantas delicadíssimas, é utilizado o método que chama enfleuragem. Então, é um método mais delicado, mais demorado, mais caro. Por isso, também, o preço de cada um desses óleos é diferente. Como a pessoa pode obter informação, tem que fazer um curso? Como é que as pessoas estão acessando agora esse sistema da aromaterapia vibracional, Sandra? Olha, ele é muito simples. Apesar de ter um imenso leque de opções de produtos dentro da aromaterapia vibracional, o método é simples. Mas, para ter um aprofundamento maior e melhor aproveitamento, o ideal é pelo menos uma palestra, né? Um workshop de um dia. Ou, para quem quer trabalhar com o profissional, usando esses instrumentos na sua prática, é necessário um curso de formação. Literatura sobre isso, a gente é capaz de encontrar no mercado, livros que fazem? Ainda não. Ainda não. Estou devendo. Estou devendo. Está escrevendo? Estou escrevendo. Já escrevi várias tentativas. Deve ter uns cinco livros já escritos. Mas, eu preciso fazer uma terapia, porque eu acho que eu sempre falo em alguma coisa. Estou devendo. Os aromas, parece que eu estava vendo no seu material de divulgação, eles são agrupados, né? Então, eles são divididos em... Em grupos. Em grupos. São dez grupos, é isso? São dez grupos. Cada grupo, ele atua em uma área da pessoa. Como é que você atende? A pessoa te procura para uma consulta de aromaterapia. Como é que você faz a anamnese? Como é que você fecha uma questão em um dos grupos até chegar no produto adequado daquela pessoa? Isso. Bom, é feito uma anamnese, como toda e qualquer boa consulta terapêutica. Então, faz o levantamento das queixas. E quando nós temos, assim, já um índice das prioridades do indivíduo, aí dá para selecionar os olhos adequados. Então, normalmente, a pessoa pode até vir com uma queixa, de repente, emocional. Chorando, escabelada, triste. E aí, você começa a conversar e você percebe que a pessoa não tem estrutura. Ela não vai chegar para você e falar, olha, estou sem estrutura. Não, ela vem chorando, preocupada, triste, com insônia. Aliás, parece que foi a chamada do programa, eu coloquei da aromaterapia, para tratar os problemas modernos, como a depressão e a insônia, principalmente, enfim, são patologias que estão muito modernas, na crista da onda. Isso. Como é que você trabalharia nesse caso? Para começar, eu acho que tudo é como se fosse o chão, o começo. Para você fazer essa casa linda que hoje está inaugurando, foi pintado as paredes e colocado essas luzes logo no começo? Não. Primeiro, trabalhou-se o chão. Trabalhou a terra, fez um levantamento adequado do terreno, para ver se a estrutura estava boa, para depois começar a colocar os tijolinhos. Na terapia, nós entendemos a pessoa, dessa forma também, tudo tem que começar pela base. Não adianta pensar, primeiro de tudo, do coração, das emoções que está latejando, sofrendo. Sim, não vamos deixar de lado isso, mas vamos dar primeiro o chão, a estrutura. E para isso, a gente classifica os olhos, até você está vendo aqui, tem as cores, né? Então, todos os olhos marrons, como vetivera, a própria mirra, patiulica, amila romana, são olhos que a gente chama de estruturais, ou seja... São de enraizamento. Enraizamento. Que aí, na acupuntura não, mas na alquimia floral, seria ligada ao elemento sulfor, né? As questões mais de raiz. De raiz, porque não adianta você, de repente, só pensar, os olhos, sabe, mais gostosos, mais cheirosos, como rosa, lavanda, se a pessoa está sem chão. Então, o primeiro ponto é fornecer essa estruturação para o cliente, se ele precisa. De repente, ele já vem com essa pasto já ultrapassado, mas difícil. Os marrons, então, são uma sonoridade mais ligada à raiz. Ligada ao chão, à terra, aí estrutura mesmo, tanto firmeza de caminhar físico, como firmeza emocional. Depois, na alquimia, tem o aspecto salino, que são os aspectos mais emocionais. Que cores seriam ligadas aos aspectos emocionais? Bom, os emocionais, depende da emoção também, mas a gente vai limpar as emoções com os olhos brancos, porque as emoções são as águas, né? Os sentimentos. Então, todos os olhos que vibram na cor branca, como lavanda, o junípero, o pau rosa, eles são olhos que vão fazer a limpeza das emoções. Tá. Tá? E aí depois temos os aspectos mais mentais, que são os mercuriais mais águas. Mentais são os amarelos, amarelos. Isso, menta, limão, eucalipto radiata. Estou vendo uns púrperas, rosas, azuis. Isso, tem rosa, laranja. Aí, eles são divididos em olhos, não só cromáticos, né? Pela visão cromática dos grupos, mas também pela sua qualidade energética, yin e yang. Sim. Então, o cliente também é avaliado nessa qualidade. Tem óleos yin e óleos yang. Sim, sim. Então, como é que você caracteriza? Cada um tem a sua, cada um são 92 óleos. Sim, mas como é que a planta, como é que a planta mais um? Não, não é a planta, é o óleo. É o óleo essencial como um todo. A característica do óleo, por exemplo, um óleo, vamos pegar aqui, manjerona. Manjerona é um óleo essencial, ele vibra no rosa. Tá? Aqui. Isso. Ele vibra no rosa e ele é um óleo yin, porque ele é amoroso, ele é o que dá cola, aconchego, ele dá ternura, ele trabalha todo o aspecto yin, tá? Por exemplo... Tem um rosa yang, por exemplo? Um rosa yang, não. Todos os rosas são yin. São yin. Todos os rosas, né? Por exemplo, você pega um manjericão. Manjericão é laranja. Laranja é yang. Então, é um óleo forte que vai, que te empurra pra frente, que é dinâmico, que trabalha todo, sabe? O vamos fazer é um óleo que dá coragem, é óleo do lutador, do guerreiro. Manjericão. Manjericão. Manjericão é o guerreiro. Então, é óleo yang. Então, cada um desses óleos tem a sua qualidade energética e isso também eu vou avaliar a pessoa. Uma pessoa muito yin, eu não posso fazer uma sinergia com três, quatro óleos yin. Ela vai sair de lá mais caída ainda. Você precisa dar um yang pra... Também não posso dar todo o yang de uma vez, porque senão eu desestruturo mais. Então, tudo é equilíbrio. Então, dentro da aromaterapia eu tenho que avaliar as características e a qualidade energética do indivíduo, do cliente, a qualidade energética dos produtos que eu vou usar. Aí eu faço uma sinergia equilibrada, né? Pra que ele possa, então, começar a sua estruturação. E aí vai. É muito rápido. É rápido. Muito rápido. Muito rápido. Principalmente se tratando da aromaterapia vibracional, porque ela não tem densidade, ou seja, ela entra nos canais energéticos sutis com uma rapidez assim que você não consegue nem controlar. Qual a diferença da aromaterapia tradicional, que não é vibracional, da vibracional? O que que modifica, na verdade? O produto em si. Por exemplo, aqui eu tenho um óleo essencial de olíbano e aqui eu tenho um óleo essencial vibracional de olíbano. São diferentes. São diferentes. Esse aqui tá lacrado. Tá, mas pode abrir. Esse aqui tá, pode abrir. Esse aqui é o óleo vibracional. Pode abrir os dois, não tem problema nenhum, não. Tá? Esse é o óleo essencial de olíbano. Esse aqui é indicado especificamente para... Eu adoro esse óleo. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. O que que você vai indicar para a gente espalhar aqui hoje? Ah, que bom. Mas não tem nenhum borrifador, né? Não tem nenhum borrifador. Mas a gente pode colocar no carpete. Ai, é pecado, né? Pecado. Ah, pecado. É pecado. É pecado. E o cabelo da Carol, pode? Pode, né? Carol pode tudo. Ela até fez assim. Aí o Carol merece. Ela já até fez assim. Mas o carpete é pecado. O vibracional, o que que ele tem? O vibracional, ele é um conjunto de bases. A base dele é uma água florida, que é um produto que você tem ali, não coloquei aqui. É um álcool de cereais preparado. Tem um álcool, é isso que dá pra ver. A base dele é alcoólica. Só que aqui ele tem água florida, que é um produto cromático. Ele carrega a vibração cromática de cada planta. Ele é feito em termos da lua. Então, a potência lunar é o que influencia a orientação que o produto está oferecendo. Além disso, só a completar, ele é feito baseado na numerologia. Então, cada produto da aromaterapia vibracional já tem um número de gotas certinho pra você usar. A história da numerologia eu não posso falar, porque eu normalmente não conheço e eu precisaria comprar um chapéu de numerólogo pra poder tentar explicar alguma coisa. Mas, do ponto de vista da lua, é obviamente que a lua, ela mexe com o ser humano. Com as emoções, principalmente. Com o fluxo menstrual das mulheres, com as marés. E nas plantas, né? As luas cheias, a ceiba das árvores estão muito mais pra fora, né? Do que internamente no tronco. E nas luas novas, elas estão... As concentrações estão mais no tronco e nas raízes. Então, obviamente, tem toda uma sabedoria por conta da colhete e da produção desses aromas. Isso. Do ponto de vista, quando você faz a anamnese, você vai escolher, você usa o quê? Um, dois, três tipos de óleos? Tem um número pra isso? Como é que funciona? Na aromaterapia vibracional, até cinco óleos essenciais eu posso usar pra fazer uma... Montar um... Um mix. Um mix para a pessoa. Ou já compra... Não, até cinco. É três, quatro ou cinco óleos. Ou pode ser um também, obviamente. Pode ser um também. Pode ser uma fórmula já pronta, né? Que existe 45 fórmulas. Que dentro dessas fórmulas, você tem um leque bem interessante pra você cuidar de várias situações. E aí você pode escolher já a fórmula pronta. Por exemplo, esse daqui... Olha, se você observar os cordeirosinhas, eles cuidam de todos os aspectos da mulher. Da mulher. Da fase do feminino. A Carol está pilotando nossa paciência, equilíbrio. Feminino, paciência, intuição, jovialidade, maturidade feminina. Jovialidade. Jovialidade, isso. Maturidade feminina. Isso. E vitalidade feminina. Vitalidade feminina. Então... Agora, pros homens, o que temos? Também tem, também. Eu não trouxe tudo, porque você colocou que não era pra fazer a fábrica toda. Será? Ainda assim você quase trouxe. Ainda assim eu quase trouxe. Mas também temos um kit que é só para os homens. Só para os homens não. Todo mundo pode usar. Mas tem também para os homens. Então tem realizações, tem concentração, melhoridade, maturidade feminina, masculina, desculpa. Também um kitzinho específico para os homens. Para as crianças, para animais, plantas. Então, para cada segmento, você já tem condições de você ir estudando um pouquinho só, ou então pelo próprio prospecto, já escolher para si próprio um composto, que esse sim, vai colocar na água. Então é muito simples. E, ao mesmo tempo, você vai estimular dois, você vai mandar dois estímulos no nosso sistema nervoso. Sistema através do olfato e do paladar. Pode passar na pele? Pode passar na pele. Pode colocar em pontos energéticos do corpo. Pode ser nos potes de acupuntura. Qual o resultado disso? Não dá para saber. Aumenta, acelera o tratamento. Perfeito. O que as pessoas fazem é molhar a agulha na gotinha aqui dentro do vibracional ou pingar o vibracional antes de aplicar a agulha. Estão usando muito o estíper associado ao óleo vibracional, então você coloca as gotinhas no estíper. É, porque o estíper é capaz de absorver e ficar soltando. Ele absorve mais tempo e fica ali. Então, o resultado é muito rápido para dores. Enfim, qualquer tipo de atuação. Ainda o seu computador ainda não tem cheiro. Mas o dia que tiver, você iria gostar de estar aqui. É. Realmente, é uma coisa que modifica até o estado de consciência mesmo. Modifica. Obviamente que o aroma age direto no hipotálamo, inclusive. E cada um deles, se ele sabe exatamente o que deve fazer. Eu falo que o óleo essencial, ele é inteligente. Porque ele sabe exatamente onde eu toar. Porque ele tem... É como se fosse imã, né? Quando você usa um óleo essencial, por exemplo, de erva doce, né? Pegou aqui, né? Lemongrefe. Mas aqui é azulzinho também, pra ser que fosse. Erva doce. Então, você usa pelo nariz. Você sente ou então toma água vibracional pelo paladar. Mas ele sabe que a atuação dele vai ser no sistema digestório. Melhorando a digestão complicada, lenta, né? Ele vai percorrer a corrente sanguínea até no dedão. Mas a atuação dele vai ser aqui. Quando você usa uma lavanda, Ai, lavanda, ai, que delícia, usa e tal. A atuação dele é aqui, no músculo cardíaco. Vai percorrer o caminho todo do nosso organismo. Vai fazer todo o papel dela. Mas vai ficar atuando com mais intensidade aqui no cardíaco. Porque ela sabe que aqui é o lugar dela. E assim vai. A medicina, sobretudo a quântica. Nós temos feito cursos da medicina quântica bastante interessantes. Que trabalham com a vibração em hertz dos órgãos sadios, por exemplo. Isso mesmo. E o líquido, a medicação, ela tem um ponderão muito pequeno da quantidade de medicação. E trabalha com a estrutura magnética e molecular desta frequência em hertz dos órgãos. Ou seja, não há nenhum efeito colateral. Se você tiver com um órgão bom, tipo fígado ou pâncreas, você tem uma medicação para aquele tipo de órgão. Ou que vai atuar nesses órgãos. Órgãos, como tem aquela frequência em hertz adequada ao órgão, aquilo simplesmente é diluído no organismo e não tem nenhum tipo de efeito colateral. A minha pergunta é se algum óleo essencial pode ocasionar algum efeito colateral. Pode ter algum cuidado ao ser utilizado. Olha, sim e não. Então vamos no sim. Sim se a pessoa abusar, ingerir óleo essencial tradicional. Ele não vai ser metabolizado completamente pelo corpo e vai ficar um resíduo no fígado. Isso pode sim acarretar com o passar do tempo uma sobrecarga. E não se ela usar dentro das orientações que o terapeuta vai dizer. Então não tem. Ainda mais se ela usar uma terapia vibracional. Essa não tem condicações e nem excesso. Por quê? Ele trabalha não com a matéria-prima no ponto concentrado. Ele é potencializado. Então essa potência equivale à cromoterapia, a numerologia, a lua. Tudo isso em conjunto vai torná-lo com uma frequência muito mais elevada que o próprio óleo essencial, isentando-o de toda a sua toxicidade. Então na aromaterapia vibracional não há como ter resíduo no organismo. Nem que superdosar, não tem perigo, nada disso. Não, não tem. E todo mundo pode usar. Da o bebê até o idoso, a pessoa com alguma deficiência, enfim, qualquer seja problema físico ou não. Existem alguns produtos que a gente coloca nos... Aromatizados rechôs. Isso, isso existe. Sim. Qual deles? Seria o... O aromaterapia tradicional. Tradicional. Isso. E falando, não falando de essência, né? Então quando se vai fazer aromaterapia no rechô para aromatizar o ambiente, se usa-se o óleo essencial. Com água? Com água. Com água é melhor. Sempre com água, a não ser alguns equipamentos que ele é puro, né? Ou é puro quando o equipamento exige ou então com água, nunca um óleo vegetal ou algum outro tipo de veículo carreador.